Música Vem Espírito Santo de Deus, me iluminar Vem Espírito Santo de Deus, me conduzir Vem Espírito Santo de Deus, fortalecer-me Vem Espírito Santo de Deus, me iluminar Ajoelhando diante da multidão de testemunhas celestiais Eu me ofereço de corpo e alma a vós, eterno Espírito de Deus Adoro o brilho de vossa pureza A inabalável retidão da vossa justiça E o poder do vosso amor Vós sois a força e a luz da minha alma Em vós eu vivo, me movimento e sou Desejo nunca vos ofender Sendo infiel à graça e peço de todo o coração Jamais cometer contra vós a menor falta Guardai misericordiosamente todos os meus pensamentos E concedei-me a graça de sempre buscar a vossa luz Ouvir a vossa voz e seguir as vossas inspirações Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vem Espírito Santo de Deus, vem me acolher Vem Espírito Santo de Deus, me acolher Vem Espírito Santo de Deus, alma da igreja O entendimento como o dom do Espírito Santo Ajuda-nos a compreender o significado das verdades da nossa religião Pela fé conhecemos, mas pelo entendimento Aprendemos a apreciá-las e saboreá-las Ele nos permite penetrar o sentido mais profundo Das verdades reveladas E por intermédio, somos incentivados A uma renovação de vida Que constitui eloquente testemunho da fé Que em nós existe Começamos a caminhar como pessoas dignas de Deus Em todas as coisas amáveis E a crescer no conhecimento de Deus Oração Vinde, ó Espírito de entendimento E esclarecei nossa mente Para que conheçamos todos os mistérios da salvação E neles acreditemos E passamos a merecer finalmente A luz eterna em vossa luz E na glória da luz Tenhamos límpida a visão do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus Iluminar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Vem Espírito Santo De amor Amém Espírito Santo De amor Conduzi-me a Deus Vem 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 Espírito Santo Vem, vem, vem Espírito Santo